Fala galera, vamos aí pra mais um vídeo, gente. Dessa vez trazendo aí os piores esconderijos de bandidos, né pessoal? Oi, sem mais delongas, vamos iniciar aí logo galera, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. E já temos a polícia aí adentrando uma residência, atrás de um larápio, digamos assim. Veja o que o policial fala, hum, vontade de tomar um café. Aí o bandido, tem não. Aí o policial, oxe, ó quem tá ali. Aí o bandido, calma, eu tenho uma explicação. Era uma surpresa, olha o que eu preparei pra vocês. Ah, já vai tomar um suquinho? Beleza, fique à vontade, não esqueça do assado. Isso, pode pegar a xícara grande. Eu fico com essa aqui mesmo, ó. É pra deixar mais pra vocês. Ah, então, leva a minha também então. Deu ruim pra ele aí, viu gente. Mas vamos indo, pessoal. Agora vamos pra mais um aí, viu gente. Parece que a criatura se encontra nesse quarto, viu galera. Oxe, cadê ele? Dessa vez tá difícil, viu pessoal. Vejo o policial falando, ó. Hum, cadê ele? Olha, uma cômoda. Aposto que tem uma tomada atrás. Sarzento, Jorjão, pode enfiar o cabo ali. Aí o ladrão é... Oxe, lá ele, meu irmão, tá doido. Gente, olha onde ele tava, meu amigo. Essa aí me surpreendeu, viu galera. A verdade é essa, mas vamos indo, pessoal. Agora vejam esse aí, galera. Esse resolveu ir mais além, meu amigo. Cavou um esconderijo na própria sala. Mas acabou economizando no acabamento. O policial ao ver um alçapão em sua frente no meio da sala, imaginau que talvez aquele fosse o lugar propício pra checar. O policial começa a deitar e abrir utilizando uma alavanca. Veja ele falando. Ó, pestanha. Eu tô achando que esse sacanho tá aqui dentro, viu. Parece que tá mesmo, viu, chefinho. Deixa eu ajudar aqui, ó. Aí o policial, ó. Oxe. Ó quem tá ali. Aí o bandido, ó. Rapaz, essa tubulação aqui tá uma merda, viu. Já acabei meu trabalho aqui, meu amigo. Você é doido, né. Nunca mais eu pego obra assim, esqueça. Deu ruim pra ele aí, galera. Mas vamos indo, pessoal. Gente, agora vejam esse gênio do disfarce em ação. O Eduardo. Veja ele pensando, ó. Ótimo. Aqui ninguém vai me ver, ó. Seja areia. Seja areia. Galera, o que aconteceu depois eu vou deixar vocês ouvirem o áudio. Que vale a pena aí. Negócio de... Não dá pra acreditar, meu amigo. Veja aí, ó. Olha aí. O Eduardo querendo se esconder da Rocan. Se enterrou dentro da areia. Sai aí, Eduardo. Sai. Ele achou que a gente não ia ver. Bota a mão pra costa. Achou que a Rocan não ia ver. Como assim, gente? O policial, ao estar assim, não pensou. Ou a plantação de bandido de Sonofre já tá nascendo os primeiros pés. Ou era um bandido ali escondido, né, pessoal? Oi. Ele deu sorte. Chegando pra isso foi um cachorro ali, meu amigo. Isso sim, viu? Pensando bem, ainda bem que ele não deixou a bunda de fora. Porque senão era capaz do policial achar que eram dois, né, gente? Não sei. Galera. Se ele dorme ali e alguém joga um lixo radioativo. Olha o Homem-Areia aí formado pra dar trabalho pro Homem-Aranha, esqueça. Pessoal. Eu acho que quando ele viu a polícia, ele foi dispensar o flagrante. Só que o flagrante era ele mesmo, gente. Aí deu nisso, né? Ó, aí fica difícil, galera. Mas vamos indo, pessoal. Agora temos uma criatura que teve a brilhante ideia de se esconder em um berço, gente. Veja ele falando, ó. Mamãe? Oi, filho. Você não, mamãe? Cadê mamã? Tá ali fora, ó. Vem aqui que eu te levo. Eu fiz número dois. Que número dois o quê, caba safado? Vá pra lá, vá. Ai! Cuidado com o neném. Isso é um desabsurdo. É, galera. Veja essa criatura aí, ó. Esse aí tava sem criatividade nenhuma, viu, gente? Ele apenas jogou um lençol por cima e esperou pelo melhor. Esqueça. Olha, fazendo análise aqui. O negócio tá até meio assustador. Se eu fosse ele, ele me fazia de fantasma. Mas quando os policiais falavam... Quem tá aí? Talvez causasse aí receio a algum agente mais sugestivo. Não sei. Olha, eu tentei ficar pensando em algum móvel que se assemelhasse a isso. Mas falei mirabesavelmente. Só que ele já tinha uma desculpa aí falível, viu, galera? Veja ele falando, ó. Deixa eu explicar. Pera aí. Eu tenho dois meses brincando de esconde-esconde já. É que eu sou muito competitivo, sabe? Eu não ia sair daqui quando não ganhar, mas vocês chegaram. Aí tudo bem, né? Assim fica difícil, galera. Mas vamos indo, pessoal. E já vamos pra mais um aí, o Cajuço, meu pai. Galera. Oi. Eu não sou de tirar a conclusão precipitada. Mas deve tá muito frio nesse quarto, viu? Veja que até o ventilador se agasalhou, meu amigo. Esqueça. E o Cajuço, gente. Olha onde tava a criatura, meu amigo. Foi porque ele disse a sua errada, pessoal. Era pra ele travar meio de lado e fazer assim. Tec, 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 tec. Pra passar mais velha ou semelhança. Oi. Só faltou o policial dar um cascudo na cabeça dele pra ele começar a girar e aumentar a área. de vento, né, gente? Cadê o ladrão de petisco? Acredito que ele esteja nessa região, gente. Comeram petisco todo de lobinho, gente. Quem será que foi? Tá escondido por aqui. Quer dizer, né? Não sei. Onde será que pode estar a criatura a qual comeu o petisco de lobinho inteiro? Não sei. Oxe. Bimbinho. Você tá fazendo o que escondido aí, rapaz? Você viu o ladrão de petisco? Comeram todo o seu petisco. Não sei, mas ainda não. É tudo bem, né? Vamos ter que comprar mais 50 caixas pro seu lanche da tarde, né, bebinho? Sem problema. Não se preocupe. E ficamos com mais um vídeo aí, galera. Espero que tenham gostado, pessoal. Esses larápidos são cada vez mais criativos, gente. A verdade seja dita, viu? Essa foi a primeira parte do vídeo aí. Vamos ter mais, viu, galera? Se vocês tiverem gostado, comenta aí pra eu saber, gente. E no mais, é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Grande abraço, galera. Valeu! Tome, 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 bordo ele. Não adianta se fazer porque você vai falecer. Tome, 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 tome na farofa e tome outra no pescoço. E eu não sinto nem remorso. Não adianta tentar bater na minha porcê e nada. É a mesma coisa e eu não sinto nem cosquinha. Você vai conhecer a terra prometida. Pois eu vou causar-lhe a morte, mas é sem tirar-lhe a vida. Tome, 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 tome.